A prioridade foi a Copa do Brasil contra o Palmeiras. Daqui pra frente pode mudar. Daqui pra frente pode mudar. Porque nenhum adversário do Flamengo, a gente não sabe qual será o próximo, né? Na Copa do Brasil, criaria essa atmosfera de final, não podemos ser eliminados. Pros dois lados, né? Como o confronto entre os dois clubes. Qualquer um. Nem mesmo o Vasco. Nem mesmo o Vasco. O Vasco é uma rivalidade muito grande, mas o Vasco, tecnicamente, não desafia o Flamengo como o Palmeiras hoje. Essa é uma realidade. O último jogo foi 6x1, gente. Né? O Vasco ganhou o quê? Dois jogos em trinta e poucos. É um número assim meio bizarro. Não lembro de cabeça agora. Mas são pouquíssimas vitórias nos últimos anos. E o Palmeiras tem um duelo sempre muito acirrado com o Flamengo. Então, e outra coisa. O próximo jogo da Copa do Brasil, no último meio de semana do mês. Lá pelo dia 28. Hoje é dia 8. Daqui a três semanas. Eita, longe. Até lá o Flamengo pode estar vivo ou não na Libertadores. E aí eles vão ter que fazer escolhas novamente. Mas eu acredito que agora o time entre com força máxima domingo e quarta. Enquanto o Botafogo vai depender muito do que o Flamengo fizer contra o Bolívar. Porque a gente vai ter uma noção de como vai ser o jogo de volta. O Flamengo conseguir dar uma sapecada no Bolívar e fica mais à vontade para colocar um time X contra o Botafogo. Porque se o Flamengo tiver uma vantagem grande, o mais importante contra o Bolívar, na minha visão, não é ter o time mais forte, é ter o time mais bem preparado para jogar na altitude. Os jogadores que melhor se adaptam àquela condição para fazer um jogo seguro. Isso se fizer uma vantagem boa. Tipo 3x0. Foi 4x0 na fase de grupos. Mas ali o Bolívar que jogar faceiro, como diz o Arnaldo Ribeiro, ir para cima do Flamengo, acho que não vai fazer isso. É um jogo de ida no mata-mata. Então vai vir para não tomar um pau. Até porque já tem a experiência de tentar jogar de gol para não tomar de quatro. Para tentar perder de pouco ou empatar. Então esse jogo de ida vai influenciar muito no de volta. Evidentemente pode afetar o jogo do Botafogo. E o que o Botafogo vai fazer? O Botafogo tem o Palmeiras antes e o Palmeiras depois. Então esse Flamengo e o Botafogo. O Botafogo e o Flamengo, na verdade, será um jogo que vai estar no sanduíche de jogos da Libertadores e os dois clubes envolvidos na situação... na mesma situação. Vamos ver como é que vai ser até lá. Mas a tendência é força máxima ou algo próximo disso, dependendo de quem está muito desgastado, com algum problema de propensão a lesão, domingo e quarta-feira. Essa é a tendência nesse momento. Olhão, o que você acha sobre essa questão de prioridade? Eu vou até aqui. O Brás falou assim, em nenhum momento o Flamengo abandonou uma competição. A gente, dentro dos estudos, das análises dos funcionários que estudam, tem dados sobre isso. Eu entendo quando as pessoas questionam essas decisões. A gente tem aqui níveis de informações que as outras pessoas não têm. Você acha também que agora vai depender muito do adversário que o Flamengo vai pegar na Copa do Brasil, de como vai caminhar? O Flamengo tem duas decisões no Campeonato Brasileiro. A gente está falando da Libertadores, que talvez seja o principal foco, mas é Palmeiras e Botafogo. Hoje, os dois concorrentes direto ao título. O Flamengo pega o Palmeiras do Maracanã e o Botafogo do Nilton Santos. É a sequência do Flamengo no Brasileirão. Então, como é que você acha que o Flamengo vai trabalhar daqui para frente? Eu espero, a minha esperança é que o Flamengo realmente sempre priorize o próximo jogo. E dentro até do que o Braz, eu vi essa entrevista dele, que lá internamente se pautam em cima dos testes, eu espero de fato que se pautem em cima dos testes e que você coloque sempre quem estiver melhor para jogar. Às vezes, essa questão dos testes, ela fica muito, às vezes, relativa ali a três, quatro, cinco jogadores. Não é o time inteiro. Até porque cada jogador dá uma resposta diferente. Se recupera de forma até mais rápida em relação a outros. então, às vezes, também eu não vou, sendo bem sincera, não vou acreditar em tudo que eles falam. Não vou acreditar em tudo que eles falam. Então, acho que o Flamengo tem que priorizar, sim, as três competições. Dá para andar forte. Dá, às vezes, para você mexer bem pouco na estrutura. Às vezes, você troca cinco, seis jogadores, mas mantém ali os jogadores realmente importantes que irão fazer esse time ser competitivo dentro das partidas. E dá, olhando esse elenco do Flamengo, aí tem que ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de leitura do Tite, coragem para fazer as trocas, utilizar, girar esses jogadores. O Flamengo anda forte nas três competições. Eu continuo com essa visão desse elenco do Flamengo. Agora, eu torço, de fato, que essa comissão técnica, juntamente com a diretoria, esteja olhando jogo a jogo, competição a competição, para tentar buscar as três. Vai ser difícil, mas eu acho que esse elenco do Flamengo tem essa capacidade. o Flamengo?